Valter e Matheus vão semanalmente a uma feira livre para comer pastel e beber caldo de cana. Em uma determinada semana, nessa feira, Valter comeu três pastéis e bebeu um caldo de cana e pagou R$18. Matheus, nessa mesma feira, comeu um pastel e bebeu dois copos de caldo de cana e pagou R$11. Após pagar os produtos que consumiu, Valter ainda comprou dois pastéis para levar para casa, nessa feira livre. Os pastéis, independentes do sabor, tinham um único preço, assim como os copos de caldo de cana. O valor total em reais pago por Valter pelos pastéis, nesse caso foram dois, né gente? Pelos pastéis que levou para casa foi de quantos? Que conteúdo é esse? Todo mundo aqui enxergou que é sistema? Ótimo! Se você já identificou que é sistema, o próximo passo é montar esse sistema, sim ou não? Então, no primeiro momento ele falou o quê? Que ele comeu três pastéis e um copo de caldo de cana e pagou R$18. Montaram assim? Certo! E depois? Depois disse que ele fez o quê? Ele comeu um pastel e dois copos de caldo de cana e pagou R$11. Prontinho! Duas incógnitas, duas equações. É ou não é? Senhoras e senhores, você tem a opção aqui de fazer o quê? Você tem a opção aqui de aumentar essa equação aqui de baixo por três. Por que você vai aumentar por três? Porque aí você quer que os números sejam iguais. Bom, você pode aumentar de baixo por três. Que aqui vai ficar três e aqui vai ficar três. É ou não é? Mas você tem uma outra opção. Qual a outra opção? De aumentar a primeira por um. É isso? Não. Qual é a opção? Você tem a opção de pegar a primeira e aumentar por quanto? Por dois. Por quê? Se você multiplicar a primeira por dois, aqui fica seis e aqui fica dois. Iguala o caldo de cana. Senhoras e senhores, prestem atenção. Você quer fazer o quê? Você quer igualar o P ou você quer igualar o C? Depende da pergunta. Ele está querendo que você descubra o valor de quê? Do pastel? Então, é interessante você anular o C para você ficar com o P. É interessante isso ou não é? Mas não tem problema. Você não quer fazer essa reflexão? Vai achando tudo. Acha P, acha C e depois vai procurar a resposta lá. Mas, aqui como eu sei que ele quer a quantidade de P, o valor de P, eu irei então cancelar o C. Para que isso aconteça, vou multiplicar a minha segunda por dois. Mas, se eu multiplicar por dois, aqui vai ficar dois. Não vai? Igualei o quê? Igualei os números. Mas, os sinais não são diferentes. Lembra que tem que ser números iguais e sinais diferentes? Então, é interessante multiplicar pelo quê? Menos dois. Se ou não? Que vai ficar o quê aqui? Fala para o Tietchinho. Três P menos dois. Menos seis P. Mais um C vezes menos dois. Menos dois C. Dezoito vezes menos dois. Menos trinta e seis. Tudo bem até aí? Repete a primeira. Olha, senhores. Os números são iguais e os sinais são diferentes. E agora, quando você efetuar, olha o que vai acontecer. Quanto é que dá trinta e seis negativo mais onze? Quanto é que dá menos dois C mais dois C? Coisa linda, hein? Zerou. Quanto é que dá menos seis P mais um P? Senhores, eu quero o P negativo. O que é que eu posso fazer? Multiplicar por menos um, ou seja, trocar o sinal de tudo? Acabei de descobrir que cinco pastéis custam vinte e cinco reais. Ele não quer cinco? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Quanto é que é o P? Cinco. Ele quer o P? Ele quer o P? Sim. Sim, mas ele quer quantos P? Um. Então, eu tenho o que aqui? Um pastel é cinco vezes dois. Quanto que ele pagou? Qual é a opção correta? Letra D. É fácil ou não é? É. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.